A participação não foram só os militares que brigaram, o povo inteiro engajado no mesmo ideal que seria uma constituição em prol de toda a nação que seria o Brasil. Então o povo de São Paulo exigiu através de lutas, de outras associações, uma constituição e uma melhora para o país. Voluntário valoroso, vai valente vingador, voa verga ventanias, vara várzeas, varre vales. Já faz mais de 80 anos, eu tinha 21 anos, estou com 104, mas tenho grande recordação, passei um pouquinho, sofri um pouco, mas compensou, hoje estou compensando. E assim encerramos a sensibilidade, a ação da marca para o seu foco, o hino da revolução constitucionalista de 32. Obrigado. 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 Obrigado.